Feche os olhos A cena que me reaproximou de ti Os teus passos pra me salvar Teu sacrifício por mim Eu não posso me esquecer jamais Que só estou vivo é por causa desse amor Se hoje eu posso respirar Posso cantar Foi porque teu sangue me libertou Aí então eu grito Pra o infinito escutar Pois tu estás Além do infinito em minha alma Quero te alcançar Como posso querer Viver sem pensar em ti Se tudo que fizestes foi pensando em mim E o céu onde tu moras foi bem Pra eu morar contigo Como me afastar Desse amor que hoje me faz crer Nas tuas promessas Que nunca vão morrer Se hoje eu vivo É porque Tu vives em mim E se um dia eu Tentar me afastar de ti Ou achar que sou O dono de mim Eu renuncio Meu livre arbítrio Para ser o livro Do teu jardim Eu quero sonhar Eu quero sonhar Teus sonhos Oh Deus Eu quero viver Os projetos teus Entrar nos teus rádios Pra te adorar Diante de ti Aos teus pés me prostrar Como posso querer Viver sem pensar em ti Se tudo que fizestes foi pensando em mim E o céu onde tu moras foi bem Pra eu morar contigo Como me afastar Desse amor que hoje me faz crer Nas tuas promessas Que nunca vão morrer Se hoje eu vivo É porque Tu vives em mim E se um dia eu Tentar me afastar de ti Ou achar que sou O dono de mim Eu renuncio Meu livre arbítrio Para ser o livro Do teu jardim Eu quero sonhar Teus sonhos Oh Deus Eu quero viver Os projetos teus Entrar nos teus rádios Pra te adorar Diante de ti Aos teus pés me prostrar Diante de ti Aos teus pés me prostrar Aos teus pés me prostrar Aos teuspés me prostrar Aos teuspés me procurar Aos teuspés me prostrar Aos teuspedés me prostrar Aos teuspées me prostrar Go ahead 주� mungkin Aos teuspés me esté Aos teuspés me prostrar просто Tyler Pésame Em